Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como mudar a cor do texto do Copyright no Shopify. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para dar para os nossos tutoriais. Primeiro, iremos acessar o painel da Shopify e já dentro do nosso painel, iremos no lado da esquerda, no botão de Online Store. Basta acessar, será aberto a nossa página de temas e aqui iremos no nosso tema, no botão de três pontinhos, iremos clicar, será aberto um novo menu e aqui clicaremos no botão Editar Code. Será aberta a página de arquivos do nosso tema, iremos no campo Filtrar Arquivos e vamos buscar pelo arquivo Base.css. Após pesquisar, irá aparecer um arquivo chamado Base.css, iremos clicar e será aberto o script de aparência da nossa loja. Então, toda a nossa loja está com o código da aparência aqui. Então, o que iremos fazer é descer esse script até a última linha. Então, basta descer até o final. E vamos aqui até a última linha, que será uma linha em branco e o que iremos fazer é apertar o Enter para pular. O que iremos fazer a seguir é acessar o site host2b.net. O link dessa página está na descrição e aqui terá o código que iremos utilizar. Então, basta vir nessa página, vir aqui no botão para copiar o código, vamos clicar. O código, então, será copiado. E agora, podemos voltar no Shopify e na linha que deixamos em branco, basta colar o código. E agora, para você alterar a cor do texto do rodapé, e aqui no Copyright é bem simples, basta vir aqui na primeira linha, onde está escrito a cor do texto do Copyright e vir aqui onde está escrito o nome da cor e você vai alterar para o nome da cor que você quiser. Você tem que editar o nome da cor em inglês. Por padrão, está vermelho, mas você pode colocar branco, você pode colocar como preto, você pode colocar azul, você pode colocar o nome da cor que quiser, desde que o nome da cor esteja em inglês. Então, você pode colocar o nome desejado. Aqui, apenas, por exemplo, eu vou deixar aqui como vermelho. E após você escolher a cor, basta vir no lado direito, na parte superior à direita, e vamos clicar no botão onde está escrito salvar. Basta clicar. Com isso, as alterações já foram salvas com sucesso. Agora, ao acessar a nossa loja e até embaixo, veremos que a cor do texto do Copyright já foi alterada com sucesso para a cor que você selecionou. Então, com isso, eu espero que este vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!